É de pai pra filho, tal pai, tal filho, hoje é dia dos pais, abraçando todos vocês. Pense meu, quando em vez, coração, pense meu, vez em quando, onde estou, onde estarei, se sorrindo ou se chorando, se sorrindo ou se chorando, pense meu, vez em quando, é maravilha, bora Taira, pense meu, vez em quando. Olha que estarei, tô sorrindo, apaixonado, perda a gente pelo povo do meu país, ô lerê, ô dará, tô feliz, pois apesar do sofrimento, vejo o mundo de alegria bem na raiz, vamos lá. Alegria, muita fé e esperança na aliança pra fazer tudo melhor. E será, e será, felicidade, o meu mundo é união, povo unido é beleza, mas maior. Ô, meu filho, é tal pai, tal filho, obrigado, tá dando uma brechinha pra me cantar com você, esse é Tairorô, o filho que gosta de cantar como eu. Vamos embora, meu filho. E pense meu, quando em vez, coração, coração, pense meu, vez em quando, onde estou, como estarei, se sorrindo ou se chorando, se sorrindo ou se chorando, pense meu, vez em quando. Pense meu, vez em quando. Epa, meu filho, muito obrigado por essa canja. E essa é a história, gente, a história da música brasileira, vai passando de pai pra filho, Gonzaga, Gonzaguinha, Genival, Lacerda e João, tem mais quem que tá por aí, meu filho, cantando nesse mundo de pai pra filho. Muita gente, porque os filhos vão vendo a gente trabalhando dentro de casa, interessam-se pela música e terminam dando, e quando é sério, vale a pena. Este rapaz começou a mexer com música com seis anos, my brother. Eu não aprendi ainda mais tudo na luta. Não é nem eu com essa idade, não aprendi. Não tá que nem eu. Seis anos ele apareceu tocando violão, que eu saí e fui correndo, batendo a cabeça nas paredes, pensei que era visagem, entendeu? Tá aí hoje, sério, trabalhando, jornalista, mas também cantando. Daqui a pouco eu vou receber o Tony Black, que também tem um filho que faz seu trabalho, é jornalista também. E a gente vai começar algumas histórias aqui de pai pra filho e de filho pra pai. Deixa eu dar uma palavrinha então, né? Papai, você que sabe. Desejar um feliz dia dos pais, a todos os pais do Piauí, do Brasil, e especialmente para o meu pai querido, Lázaro do Piauí aqui, que me ensinou tudo que eu sei, me colocou no caminho em que eu estou, eu dou graças a Deus. E tenho muito orgulho de ser filho de Lázaro do Piauí. E você me orgulha demais, meu filho. Parabéns, todos os pais. Vamos chorar aqui não, a confusão aqui é... Olha, ó, chegando o fim. Olha só. Ó o fim de rama, chegando aqui. Ô, meu Deus, mais uma filha que Deus botou no mundo. Sente aqui, meu filho. Agora, agora, my brother. Oi, meu irmão. My brother. Bom dia, meu querido. Bom dia, meu irmãozinho. Quanto a honra, quanto a honra recebê-lo aqui cantando pra você. Minha, meu irmão. Pai também. É verdade. Cara que chegou no Piauí há 37 anos e ficou, foi ficando, foi ficando. Foi ficando, ficando e... Uma das maiores vozes do Brasil. Depois eu vou dizer por quê. Brinde a nós e a todos os pais com fascinação pra nós, my brother. Você canta isso como ninguém. Então se for agora... Desejar, quero desejar a todos os piauiense, a todos os pais, um feliz Deus dos pais. Que Deus ilumine o caminho de todos os pais e dos filhos também, e toda a família. E a gente oferece isso daqui, meu irmão. Vamos lá, senfoneira. Os sonhos mais lindos, sonhei. E no seu olhar, tonto de emoção, com sofrer guidão, mil venturas previ. O seu corpo é luz do céu, o irmão divino cheio de esplendor. Teus sorrisos preem de inebrias e entontece a ex-vacinação, amor. O seu corpo é luz do céu, o irmão divino cheio de esplendor. O seu corpo é luz do céu, o irmão divino cheio de esplendor. Teus sorrisos preem de inebrias e entontece a ex-vacinação, amor. É uma honra recebê-lo aqui, meu irmão, você que tem essa voz fantástica. E a um grande compositor também. Quero agradecer a oportunidade e parabenizar você também com esse programa super show maravilhoso. Obrigado. A TV Antena 10 é de parabéns. Tem uma figura ímpar em você, um grande compositor iauense, brasileiro e um grande apresentador de programa. Parabéns a você e a TV Antena 10. E a todos que participam desse trabalho aí. E a sua banda é da melhor qualidade. Show de bola. Obrigado. Me empurra a falar, já quer no João Abaná, aquele forra agoniado. Cadê aquele forra agoniado? Rapidinho. Como é que é? Vai. Cadê? Cadê? Cadê meu amigo Tony Black? Como ninguém, meu Deus do céu. Eita, vai, vem, lá, vem, lá, vem. Tá, tá, tchac, 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 tchac. Oi? Ih, ih. Ah. Rapaz, devia ter nascido, era bailarino. Yeah. Meu irmão, meu irmão. Quero receber aqui, meu amigo, com muito prazer. É uma honra. Agora, me disseram que eu ia receber um jornalista, recebi. Vamos bailarinho. O bicho é o cão. Cadê o fim de ramo até? Cadê o menino daí? Vem não, né? Vem a neta. É isso aí, vê o que dá certo aí. Tá aqui minha filha, Mariana. A mais nova, a mais recente, né? Eu tenho um menino de 38 até 5 anos. É uma série importante, feita em casa. Bom dia, moleque. Bom dia, Lázaro. Bom dia, Estado do Piauí. Por que não dizer... Tá beleza o som aí? Bom dia, meu Brasil. Ah, bom dia, Brasil. A gente tá pegando agora em vários lugares, né? No mundo inteiro. Tony. Oi. Falar de jornalismo com você seria muito fácil. Agora eu quero falar de ser pai. Pra você que eu conheço batalhando em várias TVs. Fazia um programa de madrugada. Nego não tava... Pegava as almas dormindo ainda. É verdade. E nunca desistiu. O Itaí hoje é um ícone, tem a sua cara e tem a sua marca no jornalismo piauiense. Foi duro, mas foi prazeroso? Super prazeroso. Olha só, Lázaro, antes de responder a sua pergunta, eu queria abraçar todos os pais do Piauí, do Nordeste, do Brasil. E por que não dizer do mundo? Porque nós estamos na internet, então nós estamos no mundo. Verdade. Abraçar você, esse pai tranquilo, esse pai de 38 a 5. E olha, sabe quantas vidas eu tenho? Quantas? Ninguém sabe. Vou revelar no seu... Revelar. Primeiro lugar. 16 meninos. Ah, pai. Não tinha televisão na tua casa, não. Não, assistindo e trabalhando. Isso, eu tava assistindo e trabalhando. Sem problema. Então, o mais velho é jornalista. E o jornalista. É o Tiago. É o Tiago. É uma capacidade. Menino muito bom. E essa história, eu conto assim, é a primeira vez que eu conto. As pessoas, ah, então, antes eu digo, não interessa. Mas hoje eu estou aqui, nesse dia, dia dos pais. Eu que não tenho mais o meu pai, há três anos. O meu guerreiro, Pedro Gonzaga da Silva, partiu. Mas eu tenho certeza, papai, que o senhor está num lugar tranquilo. Porque você foi um professor, um exemplo. Criou o Tiago Black, o meu primeiro filho. Então, pra mim, é realmente, assim, emocionante. E eu tenho filhos que eu não... De diversas profissões? É. Não tive a oportunidade de conviver. E é ruim isso. É ruim. Só conheceu, mas não teve essa aproximação. Porque são doze mães. São quem? Doze mães. Eita, é uma fábrica. Doze mães e dezesseis meninos. Você está sendo o primeiro a saber de todas essas histórias. Pai, a Amanda tem que botar isso manchado aqui, bichinho. Tu vai contar essa história. Não conto isso como vantagem. Não, não, evita essa história. Vantagem seria se fosse uma só mãe e todos pertinho de mim ali. É verdade, mas é história. Aí eu tenho filho médico, padre, jornalista. Tem filho padre? Tenho. Coisa interessante, né? Filho médico. Nada contra filho médico, filho padre. Filho jornalista. Tu tem... Eu acho que começou a fazer menino com dez anos. Porque quantos anos tu tem? Não, eu tenho filhos... Quantos anos tu tem? Eu tenho filhos, quatro filhos da minha idade. É verdade. Quatro mulheres diferentes. Isso dá um livro. Dá um livro, hein, meu brother? Meu brother, quantos filhos tu tem? Tu? Sim. Quantos filhos? Irmão, que eu sei emprego. Dois, por enquanto. Dois? Por enquanto. Tem esperança de fazer mais? Ninguém é de ferro, né, meu irmão? Ninguém é de ferro. Então, Lázaro, essa história de pai realmente, olha, é uma história... Aqui, volto a dizer, não estou contando aqui com nenhuma vantagem, mas um exemplo. Porque hoje, a família Antena 10, você foi da Antena 10, você voltou para a Antena 10. Voltou para casa. Voltou aqui, se juntou a essa família maravilhosa. Aqui, ninguém está aqui puxando o saco de ninguém, mas essa família Tájara, essa família, olha, eu tendo o doutor José, eu até brinco, pergunte o meu nome aí. Tony Black Tájara. Tony Black Tájara. Foi incorporado. Então, o que é que a gente brinca? Eu sou um homem de conversar com ele na residência dele, com os filhos, com os amigos. Olha, isso é um negócio que não é... não é... não acontece todos os dias. É verdade. Eu estava conversando, ainda há pouco, com uma amiga e dizia, olha, eu tenho 29 anos de televisão. Ela dizia, eu tenho mais de 30. E a gente, todos os dias, tem uma coisa nova na televisão. A televisão nunca é a mesma coisa. É, é uma dinâmica muito grande. Cada dia, cada dia. Eu tenho uma experiência muito grande com o doutor José Ler, você sabe? Ele disse que nós temos compromissos antes da vida da gente. Ele me disse isso outro dia. E ele me fez, eu repito aqui, me fez um presente que eu muito me orgulho. Ele me chamou na sua residência e me deu de presente um violão que era dele há 39 anos. E disse, só você eu daria este violão pra tomar conta depois da minha partida. Esse violão tá bem guardado. Eu sinto muito honrado em estar nesta casa maravilhosa, onde só tem profissional maravilhoso que ama o que faz. Fazer o que ama é muito fácil. E aliás, ontem em Campo Maior nós fizemos um show maravilhoso. Espectacular. Na sexta-feira, desculpe. Não ontem, hoje é domingo, é dia dos pais. É verdade. Foi na sexta-feira. Então na sexta-feira nós fizemos um show maravilhoso na cidade de Campo Maior. Uma coisa fantástica que a gente vem fazendo nos bairros, nas cidades. E olha, Lázaro, fazer parte da família, dessa família Anteira 10, é um negócio que você sabe, só sabe. Eu estou fiquendo pela segunda vez. E hoje me emocionou porque eu vi o trio Mandacaru ainda pouco, o pai, dois filhos. Aí vejo aqui o trio, o pai e o pai. Olha que coisa maravilhosa. E você aqui falando, depois vamos mostrar a foto do Tiago, que é pra ficar pai, pai, pai e filha. Tiago Black. É, Tiago Black. Vou mostrar, vou botar no programa. Que beleza. Se a menina não botar, vai dar confusão. Vai dar confusão. Tu canta alguma coisa? Cantar? É, cantar. Eu? É? Meu amigo, você quer ver eu cantar? Quero, qual é o tom? Deus. Qual é o tom? Qual é o tom? Posso falar? Eu não sou cachorro, não? Eu só sei cantar mulher. Olê, mulher rendeira. Olê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda. Que eu te ensino. Bora, Black. Olê, mulher rendeira. Olê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda. Que eu te ensino. Solta fora, saponeiro. Oi. Segunda, saponeiro. Tchiquita. Oi. Tchiquita. Alô, paz do meu Piauí. Beleza, Tchiquita. Então, eu disse que sabia cantar só a mulher que eu dei. Ai, cantou. Com 16, você podia dizer que não cantou ninguém? Isso é Nossa Terra. Nossa Terra. Um programa que é feito, acontece durante o programa. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Foi. Esse cenário é maravilhoso. Esse cenário. Essa casa. Tuta a ver. Essa água de chucalha é uma casa maravilhosa. Olha aí. E a comida daqui? Rapaz, não tem paria pra ninguém, não. Tem hoje? Tem hoje. Eu vim porque disse que tem a comida. Por isso que eu vim. Daqui a pouco. Deixa eu dar um time aqui. Mais brother. Esqueci, mas tá do mais brother. Mais brother. Everybody. Conte uma pra nós, mais brother. Mais brother tem uma música belíssima entre tantas que ele tem. Ele vai cantar uma porque a gente vai encerrar o bloco, não é, Amanda? A gente vai encerrar esse bloco agora cantando uma música pra Santa Bárbara. Santa Bárbara. Uma música muito legal que eu dedico também a todos que estão assistindo nosso programa. Em especial nossos pais. Olha aí Santa Bárbara. Olha aí Os Caminhos Em cheio de flores Tirai os espinhos Na luz dos seus olhos Teu manto de amor Afasta os abrólhos E acaba com a dor Olhai Santa Bárbaras Olhai os caminhos Tem cheio de flores Tirai os espinhos Na luz dos seus olhos Teu manto de amor Afasta os abrólhos E acaba com a dor Obrigado, my brother. Obrigado por você ter vindo aqui. Vou dizer assim, programa Nossa Terra com Lázaro do Piauí. My brother Tony Black, tá na lente? Tá na tela da TV Antena É isso aí. Vamos cantar bateriazinha então. Dá um ré menor, meu filho. Dá um ré menor, dá um ré menor. Você Eu desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos seus olhos de menina Meu olhar de querubina Faz o sol me esquentar É noite a lua É noite a lua nina É noite a lua nina teresina E de zatim até o sol Vamos para a segundinha E de goiã Eu olho pra Timon E sinto o gosto bom De parnaíba Desaguar então Eu choro transbordantemente De alegre enchente No meu coração São dois veios vivos Como as águas claras Desse parnaíba Que não voa Vamos mais, brother! Apenas olho Minha Teresina Como quem delira Na beira do caixa Apenas olho Minha Teresina Como quem delira Na beira do caixa Ai, troca Quem troca Destroca Minha Teresina Eu não troco jamais Ai, troca Quem troca Destroca Minha Teresina Solta o fone, São Rodeiro! Ai, troca Quem troca Destroca Minha Teresina Eu não troco jamais Ai, troca Quem troca Destroca Minha Teresina Vai simbora! Não troque de canal Porque a Poderosa é assim Do jeito que você gosta Eu queria parabenizar O meu pai O seu Luiz Pelo dia dos pais Que ele tenha muita saúde Muita paz Que ele continue Essa pessoa De um grande coração De um grande pai Parabéns E felicidades Dizer que eu te amo Feliz dia dos pais Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!